Vamos falar agora sobre a companhia teatral Cia Sêneca de Rio Preto, que está com uma nova peça chamada Sala de Espera, que está sendo apresentada de forma virtual. Quem tem os detalhes pra gente é o Egberto Caliani. Sala de Espera tem 40 minutos de duração e indicação para maiores de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e a exibição ocorre toda noite, às 9 horas da noite. Até domingo, ao meu lado está a Márcia Morelli, que vai explicar pra gente um pouco dessa peça, desse experimento audiovisual, né? Que fala, inclusive, sobre a espera de quatro atrizes pra voltarem aos palcos. História de vocês mesmos, né? É autobiográfica, mas não é, né? Então, foi um atravessamento, a gente se reuniu, logo que começou a pandemia, um ano e oito meses de reuniões, cada uma em suas casas, a princípio 22 pessoas que foram caindo do grupo mesmo, e foram saindo por todos os problemas que fomos atravessados. E aí fizemos esse experimento e depois decidimos trazer aqui pra sede, pra trazer todas as aflições mesmo, principalmente do ofício do ator, que nós somos um dos ofícios que pararam e ainda não voltamos, estamos esperando ainda, né? Então, decidimos mostrar todas as fases do ofício do ator e em meio à pandemia. Inclusive, se reinventaram, porque aqui a gente não tem aqueles atos do teatro, né? Do palco, a gente tem aqui o plano sequência, inclusive, né? Com cenários montados nos cômodos da sede, né? Sim, começamos cada uma em suas casas, com processos criativos, fomos provocados por quatro integrantes do grupo, tinham quatro mentores, sobraram quatro atrizes nesse processo, então eles iam nos provocando e fomos criando em nossas casas. Quando viemos pra cá, a gente não sabia nem muito bem como é que a gente ia sintetizar tudo isso, porque é muito nova essa linguagem, né? Somos teatro, palco, rua, teatro. E aqui fazer um experimento cênico dentro da casa, interligarmos tudo nesse plano sequência e ainda trazer o que a gente queria dizer, traduzir sem que ficasse cinema, sem... A gente precisava dizer, olha, estamos parados, estamos angustiados, estamos... mas estamos criando, então, o ofício mesmo nessa pandemia que a gente teve que se reinventar e produzir. E buscar recursos, inclusive, né? Fomos contemplados pelo edital do PROAC, pela lei Aldir Blanc, acho que é o número 36, 2020, que eram para trabalhos audiovisuais cênicos. Então, esse é o primeiro trabalho da Cênica que nós tivemos que trazer para uma plataforma Zoom, que era a única maneira de a gente conseguir fazer arte, continuar trabalhando e adaptarmos, né? Porque, é o que eu disse, estamos esperando ainda, ainda não voltamos ao normal e ainda acho que acredito que vamos ter que cumprir muitas normas ainda durante muito tempo. Está voltando o presencial, mas está bem interessante. Inclusive, as pessoas, basta elas adquirirem o ingresso gratuitamente pelo Simpla, né? Pelo site Simpla, Simpla da Cia Cênica e depois acessar o Zoom, é isso? Isso. Os ingressos já estão disponíveis, podem ser retirados gratuitamente, antecipadamente. Então, estreamos dia 12, de 12 a 17, www.simpla.com.br, barra Cênica. Também tem Instagram da Cênica, no Instagram Cia Cênica, Facebook Cia Cênica. No Simpla, apenas Cênica. Muito obrigado pela sua participação e fica aí o convite, então, para aquelas pessoas que estavam com saudades das artes teatrais. De São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Então, que obrigado, Egberto. Muito importante, né? Muito importante a gente incentivar a cultura, a arte, motivar, valorizar e participar também. Mais uma vez, fala aqui, para assistir a peça Sala de Espera da Cia Cênica, precisa comprar o ingresso. Vamos assistir, tem muita gente que gosta de teatro, nesse momento não está tendo oportunidade de acompanhar e também valorizar esses profissionais. Muito importante isso. Compre o seu ingresso, o site é Simpla, com Y, está aí na tela, .com.br, barra Cênica. Valeu, boa sorte para vocês.